Fala aí, meus amigos investidores de Ripple, criptomoedas e afim. A Ripple perdeu 4 bilhões de dólares de valor de mercado, pessoal, isso mesmo. E o mercado vem despencando aí com os problemas que a FTX causou, tá? Porém, a gente tem outras notícias também aqui sobre a nossa querida XRP, isso mesmo. Nós que somos investidores de XRP para longo prazo, eu acredito muito nesse projeto, uma alta histórica, entre outras coisas. Pode ser que dê muito bom para os investidores no futuro. Vamos ver como vai se comportar o mercado nos próximos meses. Esse fim de ano parece que a gente vai ter um fim de ano apocalíptico com todas as criptomoedas perdendo fundo, inclusive o Bitcoin, que foi o primeiro a perder o seu fundo, tá? A Ripple ainda não perdeu, o XRP não perdeu o seu fundo, ainda está brigando ali na linha de tendência de baixa, que foi perdida, mas a gente vai ver aí isso ao longo do tempo. Ela partiu de 22 bilhões de dólares para 18 bilhões de dólares no momento desse vídeo, tá aqui para vocês, mostrando aqui, ó. Agora tá 19 bilhões de dólares, volume nas últimas 24 horas, incríveis, 4.3 bilhões de dólares. Ela perdeu uma posição no ranking do CoinMarketCap, estava em sexta, foi para a sétima posição, perdeu para uma stablecoin, tá, pessoal? Outra stablecoin já tomou lugar. Quando o mercado fica muito, o vendedor as stablecoins tomam os locais. Aqui tem uma notícia dizendo que SEC vs. XRP, o conselho geral de Anderson Havis, não acha que a Ripple pode vencer o processo, e ele explica o porquê. O conselheiro geral e chefe de descentralização Andrew Havis, Miller Genesis, disse que não tinha esperança de uma vitória no tribunal Ripple contra SEC. O funcionário baseia sua opinião no fato que a própria Ripple vendeu o varejo de XRP para os investidores. Segundo a sua comissão, esse fato significa que o valor da criptomoeda foi determinado pelas ações da empresa, diferente do que é encontrado em ecossistemas descentralizados. Diz Jennings, sou da Ripple e trabalhei no briefing da CCI, mas não tenho muitas esperanças, conclui. E aqui tem um documento, essa galera gosta de um monte de documento, por falha na descentralização. E agora isso aqui leva em outro desenrolar o processo, até eu fiquei meio balançado aí. Mas a gente está vendo aqui que o exemplo mais recente foi a FTX, que se tornou um insolvente. E aí, meus amigos, pode gerar o caos aí nas criptomoedas, o caos para tudo quanto é lado. E as notícias que não são positivas começam a chegar no mercado e afetar aí os investidores. Vamos olhar para a XRP no semanal para ver o que vai acontecer. O bicho está pegando, hein, pessoal? É briga de foice para tudo quanto é lado, tá? O mercado não está para peixe, não está para brincadeira. No semanal a gente voltou aqui para testar a média de 20 períodos, tá? Ainda não me preocupa essa média de 20 períodos. Ah, está aqui só um pouquinho para baixo aqui. Vou traçar uma linhazinha aqui, olha só. Nossa linha aqui era uma resistência, agora ela se torna um suporte, tá? E a gente está indo aqui perto do suporte dos 30 centavos de dólar e brigando na média móvel de 20 no semanal. Se você olhar para os indicadores, a gente tem o MACD diminuindo o histograma, estocástico caindo e RSI subindo num padrão que estava muito bonito o comprador. Nós quebramos a linha de tendência de baixa, que é essa linha de longo prazo aqui. Vem desde 2021, a gente trabalhando abaixo dela. Começamos a trabalhar acima dela e o mercado deu essa pancada aí balançando todo o mercado de criptomoedas, meus amigos. E aí nós armamos um pivô de baixa que assusta qualquer investidor, porque se ele se concretizar e der andamento a outra longa queda como essa, a gente pode testar patamares muito baixos na XRP, o que me preocupa, tá? Eu não vou nem anunciar essas quedas, não. Eu vou seguir o dia a dia para ser melhor, porque senão vai ficar muito complexo. Vamos ter mais esperança do que trazer o apocalipse na vida de vocês. Mas se perder esse fundo aqui, pessoal, dos 30 centavos de dólar, eu vou traçar um alvo mais abaixo que pode levar até os 18 centavos, 10 centavos, 12 centavos. Aí vai ficar mais difícil para o investidor. Veja, nós perdemos o nosso canalzão que a gente vinha trabalhando esse canalzão, e agora a gente perde esse canal, tá? Temos que tomar cuidado quanto a isso. Vou estender aqui mais o gráfico. A gente perde esse canalzinho que a gente vinha trabalhando lá em cima, maravilhoso. Infelizmente, perdemos a média de 200 também, que foi muito difícil de quebrá-la, e agora a gente volta a trabalhar abaixo da média de 200. Nós temos aqui no diário um cruzamento da média 8 com a média de 20, mas provavelmente o preço vai ficar brigando para tentar voltar um retorno às médias, tá, pessoal? Então pode ser que consolide aqui até a média chegar e dê continuidade à queda. Se o mercado estiver muito forte para a queda, pode ser que empurre a queda um pouco mais para baixo e as médias móveis vêm descendo atrás do preço e buscando postar no preço, mas o bicho aí está pegando, tá? O cruzamento... Tivemos... Olha como o padrão está autista. Tivemos o cruzamento da média de 100 com a média de 200 acima, tá? Nós tínhamos os indicadores todos muito bonitos, cruzados para cima, uma alta expressiva mais forte, e agora a gente tem todos os indicadores apontando para baixo por causa dessa insolvência da FTX, e aí gerou esse grande problema no mercado, tá? Então muito cuidado com a XRP, suporte aí nos 30 centavos de dólar. Para ela voltar para ter altas mais fortes, ela vai ter que trabalhar acima dos 45 centavos, e aí vai ficar muito mais difícil para o investidor, essa é a minha análise no dia de hoje para a Ripple. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja um inscrito do canal, e lembre-se, nada que eu falo aqui, a recomendação de compra ou de venda, muito cuidado que o mercado está muito perigoso. Fui, aquele abraço para vocês.